Você que nos acompanha no Clique RDC, o Estúdio Condá Hoje, teve a oportunidade de abordar um assunto que eu particularmente não havia abordado antes. Conhecimento acerca de instalações elétricas. Me assustei com o número de mortes decorrentes, de acidentes aqui no Brasil e muito por falta de informação. Ao meu lado está o Edson Martinho, ele é representante da Abracopel e engenheiro. E trazem para cá um seminário. Martinho, do que se trata esse seminário? Então, seminário de atualização profissional, tanto para profissionais da área elétrica como profissionais da área de segurança do trabalho. Nós trazemos várias palestras ao longo do dia, começa às 13 horas e vai até às 22 horas, nos dois dias, dia 14 e dia 15. E o objetivo é trazer informações de normalização, de tecnologia e principalmente garantindo a segurança das pessoas. Então, o profissional que estiver participando desse seminário, desses dois seminários, ele vai adquirir uma série de informações e vai ter oportunidade, inclusive, de ter contato com produtos, de tecnologias novas, com os parceiros que vão estar conosco lá fazendo a exposição. O que eu achei fantástico, o grande diferencial, acesso gratuito. Então, para quem nos acompanha aqui na região também, são dois dias de informação de qualidade gratuita. Como é que acessa ou faz a inscrição só para enfatizar? Então, ele pode fazer a inscrição através do portal abracopel.org.br, na área de eventos. Os dois eventos já estão lá logo no comecinho. É só clicar, embaixo tem lá um link, clica, preenche os dados, já está escrito. Tem o local onde vai acontecer, na ONU Chapecó, no auditório R. Eventualmente, não conseguiu fazer a inscrição, está na correria, quer participar, como você disse, é gratuito. Aparece lá no auditório R, auditório nobre do bloco R, da ONU Chapecó, a partir das 13 horas da manhã e no dia 15. É só falar com a Meire, a Meire está lá, vai receber vocês e vocês podem participar gratuitamente. Obrigada, obrigada pela informação para o Clique RDC, Raquel Lang. Obrigada, obrigada.